Fala galera, aqui quem fala é o Vini, porque eu estou no meio de uma partida, porque minha gravação parou por causa do meu celular, aquele bug, eu já tive que, aquele bug, eu tenho que ligar e ligar, daí ele iniciou a minha gravação. Mano, o operador é assim. O que eu quero é tentar pegar o level 50 hoje, talvez amanhã, mas tá, ok cara, ainda bem que tirou tudo, porque eu tinha passado uma vergonhazinha na outra partida, mas tudo bem, tá tudo bem. Pega o kit, que na outra partida eu não achava kit por nada, velho, eu já fiquei tão bravo, velho, de não achar um kit. Ó, tem pessoa aqui, o que eu vou fazer, eu vou detonar ela. E tem quem tá pulando, só titando, tá fazendo tipo, tem que se juntar, né, Fran? Nossa, Fico, que legal sua casa, mano. É, e a casa é bonitona, né? Caraca, mostra a minha segunda dar pra gente, mano. Mostra a minha segunda dar pra gente, cara. Seu ruim. Olha, caramba, Fico. Raiva. Caramba, cara. Mano, mas que porra! Ai, mas não dá pra jogar mais, gente. Eu não vou mais fazer essa missão da desgraça. Supondo, mano. Olha isso, essa missão do dropper é muito ruim. Não dá pra jogar mais, gente. 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 eu vou jogar um contra squad vou jogar um contra squad mano a cada missão eu vou fazer a FK eu to nem aí vou fazer a FK aquela missão ainda bem eu comprei o Dimitri ainda bem não to sabendo usar o Dimitri quando eu morro dá pra usar vou testar isso aqui agora vai vir um drop e o antes não vem um drop ai é a ausência do pai Deus tome sabia eu sabia eu vi ele é laroto hiperna bomba to jogando emulador com files oh oh pra brincar pra brincar ainda vai ser capa oh pra brincar cobrinha tom tom Então bora Aqui é bom jogar Com o Tom Aqui é bom Ó, usar o Dmitry Mas o que que tem Usar o Dmitry se o cara é ruim, véi Meu Deus, mano Então tá ficando triste, véi Gastei 10 mil no Dmitry Pro cara não fazer nada Tava vendo o Dmitry Tava tão apelão, véi Mano Apelando pra minha pomba, véi Isso aqui não dá um de dano, véi Pérez Vou usar o Dmitry Conseguir aparecer, véi Mano Eu não tô gostando dos nomes No Dmitry Cadê o meu Dmitry? O Dmitry é tipo Nesse mato dos águia O Dmitry é a mesma coisa Do que o Do que o novo futuro A mesma coisa do que o novo futuro Só que é melhor Na minha opinião Não precisa gastar Mil e duzentos De ouro Subido As casas nem subiram Olha isso Eu vou ir pra cima também Agora eu posso usar o Dmitry Agora eu já queimou Nem joguei muito Nem joguei muito Por causa do Dmitry E a menina era ruim pra caramba Não teria me finalizado já Ela não entendeu nada O que aconteceu ali, véi Eu me dezoito Porque eu tô piso Bau, bau Bau, bau, bau Bau, bau Simbore Simbore Na minha dória Da Reino de Prata Balbozinha Tá meio roubada Nossa Pera, pera, pera A gente Não agachada Pera aí Que a mira Tá subindo um pouco Um pouquinho mais Do que era pra subir Toddy, toddy, toddy Vai gente Minha Humilha Não sou o melhor Gente Humilha Ah, meu Deus Mil anos não humilha Essa coisa Mas não humilha Mênio Mênio Humilha Mênio É isso Mênio Ô Mênio Vem te verificado Mênio Eu acho que hoje não vai dar Nível Nível não É Coisa pegando Cinco Ah, global Hum, 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 hum Então vamos abrir essa caixa Pra tentar pegar o emote Vamos jogar aqui uma Desgloade Quase nível 37 Gente Quase perada Fogo na bomba Fumaça no vento Tá, gente Eu vou jogar sério Bele Vamos lá Se eu não jogar Se eu não matar Minha primeira kill Com capa Subute Tem que respeitar as ideias Não vai dar não Ah, bem, não é possível Não 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 Morena Age Não consegue dar um capo Horrível Nossa, mas é ruim esse moleque Ó O cara Ele corre E não dá tiro A gente é um cara Mano E esse moleque Acho que é o tatu O cara É o maior boteco Meu Deus Ele não tá em cima Ele não tá em cima O inteligente Que que tu tem na cabeça Tu viu ele pulando E tu acha que tá em cima Viu Meu Deus Vai logo Mano Morre também Se eu Ah, tá Que bom Far Pós Ainda Far Pós Se o nosso time ganhar Né, gente Você tem que começar A ouvir Gente Ó, mano E agora Tô com Minhas irmãs Favoritas Né, gente Dá uns contos Não tô jogando no celular Tinha no tablet É mais difícil Pra mim Fica na casa Da minha Da minha prima Ó, gente Eu rio Nossa Nossa Nossa, eu poteco Viu O que? Vai brincar em todo lado Nessa coisa Não dá mais Pra jogar Com o Dmitry No Contra Squad Não, até dá Não, dá pra caramba Na verdade Meu Deus Desculpa Aqui agora Lá É Só que o meu time Né Como vocês poderiam ver Eles são o melhor Jogador do mundo Eu quero ver Se o Nobru Freita Serol E Só eles aí Conseguem peitar Mano Morreu também Seu horrível Seu noob Não, mano Cadê meu time Não, eu vou xingar ele Não, eu vou xingar ele É Oh, raiva Desse moleque Mano O Argal ganhou Mas mano Vem junto Também Qual que é Banjo Um jogo Ganha Quero ir mas que pombas o que é desmão ah tá tá, eu tava até preocupado eu não tô dando um capazinho neles funde, 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 funde eu vou te robocop eu vou te robocop ah tá, vai tomar teu, seu desgraçado, seu bosta meu deus mano, só fica ai o seu ruim não consegui dar um não consegui dar um capazinho orivel, orivel você é muito orivel ah, deve ficar atrás do gelinho pra saber, eu vou te roxar parça, não sou coqueru não, mano a funde robocop que mentira, vai só vou aqui ó beleza, morre morre também se são um bando de otário são um bando de otário ó, vai morrer também pra te otário ah, não matou ainda mano, eu queria que ele morresse velho, porque mano eu tô na na frente do cara o cara não me revive filho nossa, vou tirar na cabeça desse moleque aqui ó cê é burro cê é burro, mano do teu lado cê não me revive nem pra colocar um gelinho, ó pobre nossa, velho tô do lado desse moleque aí não revive nada, mano ah, vem mamãe, não come não passa aqui também desgraça tá na esquerda o inteligente tá, morre, morre também mas como, velho como então me dá uma raiva mano às vezes eu queria tanto que morrisse velho não, acho que eu não consigo ver o game play não, velho querendo ah, deixa a anjo, velho não tem uma pessoa boa aqui no time, mano não tem uma ah ah, sobrou taçoia ainda, velho esse moleque é bonzinho, velho porque mano também esse moleque não dá um capa só dá peito, velho spammer ó, viu, mano não tem uma pessoa boa nesse jogo do meu time uma só um tiro ah eu sabia, velho não tem uma pessoa boa no meu time, mano uma tudo horrível, velho tudo ruim, tudo ruim morrer de propósito também caramba, velho nenhum nenhum de vocês sabe jogar ainda mais seu rozinho com raiva, pô raiva vamos acabar logo com essa partida porque a minha tortura já foi feita, velho minha tortura já foi feita, mano ver essas meninas ver essas pessoas jogando, velho pô uma tortura pra mim, mano não dá pra eu ver essas pessoas jogando bem dá nojo porque meu Deus, mano tem que andar na esquerda também, velho mata a prince, mano depois que eu xingo me denuncia também, mano o cara tá na tua frente não mata, velho ó na frente nem morre ó meu Deus fica parado, moleque, mano porque eu tenho que pegar um time bosta, velho meu Deus, mano eu não consigo jogar com essas pessoas, velho não isso eu tô vendo, mano Vai todo morrer ali Pelo amor de Deus, isso aqui vai ser o encerro do meu vídeo Já foi uma tortura insana pra mim Ah, não, sai daqui menina Não, sai daqui, eu não quero ver tua cara mais Sai, velho Ah, 45 foi o máximo também Ah, aproveitar já Não sei se concluímos a missão também Já concluímos Vamos ver, vai, sorte Depois daqui eu mereço sorte também Não, não deu sorte Ah, nunca veio carapina Nunca dá parabéns isso aqui Ó Ó, é fake É fake, né Júlia É fake De certeza De certeza Não é possível Acredito Acredito Não sei se eu não me encerra Não sei se eu não me encerra Eu não me encerra É um escudo Que nem se eu não me encerra Não sei se eu não me encerra É, tá bom Eu sou rola Mas eu vou partir eu não me encerra Não sei se eu não me encerra É, eu sou muito famoso E aí, vai lá. 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 E aí, vai lá.